Música 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 E essa aqui está na vida para que todo mundo se engança E isso é só de mim O que tu estúdio e seus pensamentos sempre foi de mim E não dá um mal caído E esse amor está aqui E não dá um sacerdote A gente não dá um sacerdote E 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 não dá um sacerdote Amém. Se inscreva no P. Amém. ню Amém. Háganos cada dia um ser viviente. Su glória sobre mim. Fortalezca nossas defesas espirituales. Tome o controle de nossas vidas. Sálvame a perna, não está no céu. Só não está aqui. Aquela mulher abatida, desprezada. Só não está aqui. Aqueles corações que lhes têm faltado creer no conhecimento da verdade. Aqueles que estão atados por a bruxaria, a lechiceria, a magia negra. Esas hebras oscuras de las tinieblas. Que a luz de tu evangelio sepa replantecer en ellos, en el nome poderoso de Cristo Jesús. E siga poniendo su gracia sobre nuestras vidas, Senhor. Queremos seguir haciendo tu voluntad. E não só a nossa. Também existe nós com a palavra e com o Espírito Santo. mais além do que o Espírito Santo. Mais além do que o Espírito Santo. É isso aí no canal. Amantes matamos. Bendiciones. Mais além do que o Espírito Santo. Estrela do Oriente, bendiciones. Bendiciones.